Hoje nós vamos conversar com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem nos acompanha. Wagner, e continuamos com a COP26 e tivemos o anúncio de mais de 40 países se comprometendo a eliminar gradualmente o uso de energia a carvão, que é uma das fontes mais poluentes do mundo e ainda responde por 37% da produção mundial de energia, segundo dados de 2019. Alguns dos principais consumidores de carvão, como Canadá, Chile, Polônia, Vietnã e Ucrânia, estão entre os que assinaram o compromisso, mas, por outro lado, também países importantes e dependentes desse mineral, como a Austrália, China, Estados Unidos e Índia, não assinaram a promessa. Como é que você vê esse acordo, Wagner? Veja, Glauco. Nós temos que analisar essas negociações sempre com cautela, mas, ao mesmo tempo, comemorar as pequenas vitórias. A ordem ambiental das mudanças climáticas é complexa, envolve muitos interesses. Por exemplo, não é pouco termos entre os países que assinaram o Canadá e também Polônia, que são países que têm uma larga resistência histórica, diria eu, em tomar esse tipo de ação. Então, eu prefiro, nesse caso, comemorar essas duas vitórias do que lamentar o que já se sabe, que países como China, Austrália, enfim, Estados Unidos e Índia, de fato, não se comprometeram ainda a reduzir e eliminar o consumo do carvão para a geração de energia. Estamos num processo, o processo é lento, ele é demoroso. O tempo da política não é o tempo da ciência, infelizmente. A gente fosse, de outro modo, talvez estivesse numa situação bem melhor agora. Então, é preciso ter cautela, eu diria eu, ressaltar a importante chegada da Polônia, Canadá, são países que historicamente se opunham. E agora, usar até essas adesões para pressionar países grandes emissores, especialmente China, Índia e Estados Unidos, seriam aí, de fato, dariam uma outra roupagem, porque são países que têm uma responsabilidade em termos de emissão de carvão bem maior comparado a outros países do mundo. Então, é preciso ver com cautela. Esses números são bons, é importante agariar novos aliados para combater as nossas queimais, que, em especial, reduzindo e eliminando o carvão, mas é preciso usar, ao mesmo tempo, esses aliados novos para pressionar os grandes emissores. Enquanto eles não ingressarem, o cenário fica bastante difícil. Mas, pouco a pouco, nós estamos convencendo novos países a ingressar. Isso me parece algo que tem de ser comemorado, eu diria. Um cenário, uma conjuntura tão adversa que nós estamos assistindo hoje, de recessão econômica, enfim, um processo de pandemia ainda em curso, novamente agora voltando à Europa também, um retorno da pandemia, enfim, tudo esse cenário faz com que essa COP tenha, de fato, uma peculiaridade muito singular. Isso tudo tem que ser analisado pouco a pouco, passo a passo, para cada uma das pautas. A organização foi muito, eu diria, curiosa, porque ela pautou para cada dia um assunto. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, foi uma maneira estratégica até de ter mídia todos os dias. Nesse aspecto, acho que foram bem-sucedidos, eu diria. E o carvão tem sido, dos temas centrais da COP26, Wagner, o presidente da COP mesmo, de estar chegando o momento em que estaremos devolvendo o carvão aos livros de história. O secretário-geral da ONU também, Guterres, falou que ele pediu cancelamento dos atuais projetos globais de carvão e o fim daquilo que ele chamou de vício mortal em relação a esse mineral. E aqui no Brasil, a gente não usa tanto o carvão quando se comparado, principalmente com esses países que você citou, Wagner. Mas em agosto desse ano, o governo Bolsonaro lançou um programa para uso sustentável do carvão mineral nacional, que pretende atrair cerca de 20 bilhões de reais em investimentos nos próximos 10 anos, segundo a proposta que foi publicada no site do Ministério. Então, o Brasil, na verdade, ao invés de tentar substituir o carvão, fazer um modelo de transição para essa substituição, está fazendo ali a elaboração de um modelo que polui um pouco menos, mas que continua poluindo. Também é um posicionamento complicado do governo brasileiro em relação a esse mineral, Wagner? Aí não há dúvida, Glauco. No caso do governo brasileiro, nós temos no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul com os grandes produtores, especialmente Santa Catarina, de carvão mineral. E, de fato, foi muito bem lembrado, até nós comentamos também na ocasião, esse absurdo que foi essa medida de estímulo ao combustível fóssil quando o mundo está indo na direção contrária. É mais uma demonstração de que tudo aquilo que foi dito pelo ministro e depois reafirmado por outros representantes do país, inclusive dos Ministérios das Ações Exteriores, que essa mudança, que eles falaram, não, agora é outro ministro, o Brasil mudou, isso tudo não é verdade, infelizmente, eu diria, porque esse conjunto de ações que nós temos aí, essa é mais uma delas, né? O não combate ao desmatamento pode ser lembrado também, infelizmente, contrariam aquilo que o Brasil se compromete no cenário internacional. Esse desacoplamento entre as políticas internas, as políticas internacionais, aquilo que se diz lá fora e aquilo que se faz aqui dentro é muito ruim para a imagem do país, é muito negativa e rouba a nossa credibilidade. Lembrando sempre, Gal, que o Brasil teve um protagonismo muito importante nas negociações dessas climáticas, desde 1997, com o protocolo de Kyoto, depois teve um papel destacado também na reunião de Copenhague, o modelo que o Brasil propôs em Copenhague das metas voluntárias, no então governo Lula, com o então ministro Carlos Mink, acabou depois pautando a agenda de 2015 com a reunião de Paris, quando as metas voluntárias, todo mundo anunciou a partir de Paris, veio, na verdade, dessa intervenção brasileira antes, e todo esse legado, toda essa importante participação está sendo simplesmente descartada, jogada fora, porque é evidente, aquilo que se fala não se pratica aqui dentro, e aí a credibilidade se corrói, eu diria, infelizmente. E vai dar trabalho, Gal, para nós reconstruirmos esse cenário todo, mas eu acredito que é possível, em especial porque a gente está assistindo também na sociedade brasileira hoje, isso é importante, algumas manifestações que já apontam uma tentativa de descolamento do governo, falam, o governo é isso, nós somos outra coisa, né? A gente assiste o segmento empresarial, mesmo o segmento político, ONGs, evidentemente, de maneira muito importante e destacada até na Copa, os povos originários, com falas bastante contundentes e importantes, enfim, é preciso mostrar para o mundo que nós não somos o que esse governo, infelizmente, é, né? Aí que pese a gente nos representar, de ter sido eleitos democraticamente, né? E que até, podemos até questionar se foi tão democrático assim, é o que aconteceu, mas, enfim, ele foi eleito, né? E tem mandato, espero que o quanto antes termine, mas, princípio, até o final do ano que vem, infelizmente. Pois é, Wagner, e em relação a essa mudança do papel do Brasil nesse cenário de discussão em relação ao clima, ontem a BBC News Brasil, inclusive, chegou a fazer uma matéria mostrando, né, que entre 2019 e 2020, os dois primeiros anos de governo Bolsonaro, o desmatamento da Amazônia alcançou o maior patamar em 12 anos, desde 2008. E fez ali a comparação que entre 2004 e 2012, durante o governo Lula, após a implementação de um plano bastante agressivo de combate ao desmatamento, que foi iniciado ali na gestão da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, continuou com o ministro Carlos Mink, o desmatamento da Amazônia caiu cerca de 80%. E nessa mesa de negociações a respeito do clima, o Brasil era um país que chegava e, na verdade, pressionava os outros a cumprirem compromissos de combate ao desmatamento, combate às mudanças climáticas, de uma forma geral. Hoje, o Brasil passou para a condição de pressionado, né? Então, existe uma mudança muito evidente do Brasil nesse tabuleiro geopolítico que envolve a discussão do clima, Wagner? Não há dúvida, Glauco. Muito bem lembrado essa matéria da BBC. É bom lembrar que se passa no Brasil, ele se evidentemente traduz e transmite para outros países, né? Ou seja, é o que a gente tem insistido. Hoje em dia, há um mapeamento, há um levantamento de informações em tempo real que permite que vários países do mundo, vários segmentos da comunidade internacional, seja ONG, seja representantes de Estado, representantes de empresas, tenham acesso à informação de maneira muito rápida, né? O desmatamento é algo que é absolutamente controlado, monitorado, não apenas no Brasil, mas em outros países também. E, evidentemente, que quando um importante órgão de imprensa com credibilidade, como é o caso da BBC, que traz essa questão na escala nacional e depois repercute em todos os seus... nos países nos quais ela atua, e são em meios, são vários, né? Isso traz, de fato, uma visibilidade negativa para o país, né? Perdendo, como você bem lembrou, um protagonismo que nós tivemos. A experiência que você relatou, o famoso pacto da soja, que envolveu aí toda a cadeia de produção da soja, depois isso foi esticado também para o setor de produção de carne e que gerou um compromisso entre o setor produtivo, os Estados, os Estados também, as unidades da federação, dizendo, olha, nós não vamos comprar soja, não vamos depois comprar carne de área que foi incorporada para a produção, ou seja, aquilo que já veio do desmatamento. E isso funcionou, né? Nossos indicadores reduziram muito ao ponto de permitir, inclusive, ao Lula, naquele momento, de prometer uma meta, que foi o famoso 37 ponto alguma coisa, que eu nunca lembro esse detalhezinho do final do número, que era reduzir o desmatamento, né? Nós estávamos num bom caminho, essas coisas estavam sendo bem encaminhadas. Tivemos o golpe em 2016, você pega os dados 17, 18, 19, 20, e já de 21 também, né? Infelizmente, o desmatamento ganhou proporções astronômicas, com áreas, inclusive, que perdeu-se até aquela ideia, né, de que o Brasil desmatava na fronteira agrícola. Hoje, você passa a ter desmatamento, mudou até a qualidade do desmatamento, em unidades de conservação, em terras indígenas, que eram áreas, digamos assim, menos abaladas, menos afetadas por esse tipo de ação, o que evidencia claramente que o desmatamento se tornou uma forma de pressão no Brasil de acesso à terra. Eu diria até acesso ilegal à terra, já que essas áreas são destinadas à conservação ambiental ou ao uso dos povos originários. Então, de fato, esse conjunto todo mostra uma mudança de rumo muito clara do Brasil a partir do golpe de 2016, que destituiu a presidenta Dilma, e aí os indicadores internacionais, acompanhados aí por satélites de vários países, permitem a análise dessa ordem. E esse descompasso faz com que o Brasil hoje seja, infelizmente, pressionado, como você mesmo disse, quando, na verdade, tínhamos tudo para estar apresentando ao mundo um modelo alternativo, inteligente de uso da floresta com conservação ambiental. A gente tem hoje, sim, muita tecnologia, muito conhecimento que permite essa combinação nova, eu diria, e importante para a gente diminuir as emissões, ao mesmo tempo prover o qualidade de vida para quem vive na floresta e, ao mesmo tempo, ter esses serviços ambientais que necessariamente vão ajudar quem está fora da floresta, como é o caso de grande parte da população brasileira que vive nos grandes centros urbanos, cidades médias, enfim. Então, é uma mudança ruim, lamentavelmente, que tem custo internacional, né, Glauco? Daqui a pouco, não tenha dúvida, né, alguns países e algumas empresas vão começar a cobrar metas de redução, de emissão de gás de efeito de estufa, vão cobrar metas de adaptação, até eu diria, para poder fazer acordos comerciais, trocas, enfim, comerciais de diversas ordens. Mas isso não vai demorar a chegar, né? A movimentação que a gente assiste hoje, a gente pode até dizer que é greenwashing, de fato, deve ser, mas grandes empresas hoje estão já se mobilizando e dizendo que vão fazer algo. E, certamente, o que eles vão fazer, que é o mais fácil, entre aspas, para eles, dizer, olha, se você não deixar de emitir, eu paro de fazer negócio com você. Como é que o Brasil vai ficar nesse cenário? Uma posição ainda mais, eu diria, constrangedora, né, que vai perder, inclusive, oportunidade de negócio em escala internacional. e você falou, Wagner, dessa necessidade do país desvincular a sua própria imagem a de Jair Bolsonaro nessa questão ambiental. Ainda bem que na COP26 nós temos aí lideranças indígenas, quilombolas, também outros representantes da sociedade civil, parlamentares e governadores de Estado, que, inclusive, ontem lançaram aí um grupo de 22 governadores, uma iniciativa chamada Consórcio Brasil Verde, para tentar, justamente, negociar sem a participação do governo federal. Lembrando que, inclusive, muitos estados da Amazônia, Wagner, foram prejudicados com a suspensão do repasse de recursos do fundo Amazônia, por conta de uma gestão desastrosa do governo Bolsonaro. Pode ser por aí uma tentativa de contornar essa imagem ruim do Brasil, que está atrelado ao governo federal nessa área ambiental, Wagner? Não há dúvida, Glauco. É uma alternativa, né, eu diria até que, no caso dos governadores, não há outra escolha, eles têm, de fato, de se descolar do governo, e é curioso, porque se descola na escala internacional, mas internamente está lá apoiando, né, enfim, a medida de aprovação do precatório, essas coisas absurdas. Então, essa incoerência, né, é que, geralmente, pega muito mal para fora do país, não dá para ser incoerente quando você tem aí hoje sistemas de monitoramento, formas de controle, eu diria, da informação, até o volume de emissão que um município emite hoje, você consegue mapear. Isso tudo hoje é muito fácil, muito simples, tem tecnologia para isso. Então, é importante essa iniciativa dos governadores? Sim, mas é preciso também que eles tenham coerência, aí entre esses 22, você tem alguns governadores que têm, de fato, um compromisso um pouco mais, eu diria, tênue, com a conservação ambiental, para usar uma palavra amena. Então, agora, essa situação nós vimos também nos Estados Unidos da América, quando, por exemplo, o estado da Califórnia procurou e se descolou completamente do governo Trump na ocasião e me parece que é um modelo que está sendo, está se tentando implementar aqui. É importante que tenhamos 22 entre 27 governadores? Sem dúvida, em termos políticos, de uma demonstração estética, moderna, é relevante. Agora, o problema é que alguns desses governadores, por exemplo, estão promovendo ações de repasse de pactos com a iniciativa privada, por 30 anos sem muita negociação, sem muita transparência. Alguns desses governadores estão aí diminuindo o setor de pesquisa ciência científica e tecnológica inclusiva, de conservação ambiental, fundindo institutos que tinham tradição importante, no meu caso, o estado de São Paulo, enfim, então a gente tem aí algumas contradições também nesse movimento e que, evidentemente, isso tudo é conhecido quando a gente vai para uma copa. Aliás, o público que frequenta uma reunião como essa, eu tive a oportunidade de participar de algumas, é um público muito qualificado, são pessoas que se dedicam a esse tema de muita, não só paixão, mas com muita qualidade acadêmica também, geralmente são pessoas com pós-graduação, enfim, com anos de militância, muitas vezes também voltadas à questão das mudanças climáticas, da biodiversidade, enfim, água, e esse conjunto todo de pessoas sabe exatamente o que representa o movimento político dessa ordem. Não tem gente inocente fazendo política numa copa, por exemplo, são sempre lideranças qualificadas, importantes, e que sabem exatamente até que ponto uma iniciativa como essa é de fato verdadeira e pode trazer consequências de gerar algum tipo de acoplamento comercial, algum tratado de outra ordem. Mas, então, novamente, esses 32 governadores é preciso também que eles tenham coerência interna, o que não está ocorrendo também, mas deixa de ser importante porque mostra uma certa fragilização do governo na escala internacional que é algo óbvio, mas quanto mais for demonstrado, a gente espera que isso repercuta inclusive uma eventual candidatura dele no ano que vem para a presidente novamente. E Wagner, hoje são esperados milhares de jovens nas ruas de Glasgow ou na Escócia pedindo mudanças mais efetivas em relação à questão climática entre esses jovens, claro, vai estar lá uma das lideranças, a Greta Thunberg, que inclusive tem sido bastante ácida, bastante crítica em relação à COP26, pedindo ali, passando justamente essa questão da urgência em relação às medidas para combater as mudanças climáticas. E Wagner, você não acha, é claro que, como você mencionou, é necessário comemorar cada avanço, ainda mais nesse cenário devastador que a gente tem hoje na área climática, mas também não é o momento de aproveitar esse engajamento da juventude para discutir aquilo que, de fato, teria a possibilidade de uma mudança muito maior, que é o modo de produção capitalista, o modo de consumo das pessoas de uma forma geral, porque, sem discutir isso, depois a gente vai estar novamente falando a respeito de outras medidas, outras iniciativas. Chegou a essa hora aproveitar esse engajamento dessa juventude para fazer essa discussão? Wagner? Eu não tenho dúvida que hoje a juventude, especialmente na figura da Greta, é de fato o grande vetor político de inovação que pode levar a uma transformação de maior relevância. E, como eu tenho dito, nós temos que fazer um modelo, aproveitar esse modelo necessário, de adaptação às mudanças climáticas para fazer um projeto de reparação social, para dizer o mínimo, e, com isso, levar a maioria das condições da população em geral, inclusive, especialmente em países como o Brasil. Ao mesmo tempo, também, é preciso dizer que, eu diria que a ironia do secretário lá, do Alok, que é o secretário da reunião da COP, de manter esse calendário dia a dia e manter para sexta-feira, hoje é o dia que os jovens vão falar na COP, fortalecer, na verdade, e reconhecer, eu diria, a importância da juventude. O que a Greta e outros jovens estão trazendo em questão são duas questões fundamentais. Primeiro, esse regime que está posto de produção é insustentável, ponto. Isso nós já sabemos há alguns anos, algumas décadas, e isso tem de ser, de alguma maneira, trabalhado. Mas a contradição é que, quando você vai olhar a própria página eletrônica da COP, você tem lá, eles agradecem os grandes financiadores que são empresas, empresas do setor produtivo, químico, seguros, etc. Então, a contradição está posta no próprio interior da COP, e é curioso, não é frequente você ter esse tipo de apoio tão escancarado, explicitado como está dessa vez. Em geral, você tem financiamento de instituições da ONU, etc., mas acredita de tal ordem que tiveram que recorrer ou preferiram recorrer a esse tipo de financiamento e, evidentemente, isso traz algumas dificuldades. Por exemplo, as transmissões que eram muito mais fáceis, eu tenho uma aluna, por exemplo, que está acompanhando em tempo real as negociações, ela teve mais dificuldade para acessar do que já ocorreu no passado. Isso tudo a gente tem que refletir, quer dizer, será que esse conjunto de atores que financiam uma reunião como essa está interessado em uma mudança mais profunda e necessária? Eu diria que não, evidentemente. Daí vem a expressão, o famoso greenwash, seja uma lavagem verde, uma cara nova, como, na verdade, os processos de grande impacto estão sendo mantidos. Acho que o próprio Ladisdall, um pouco antes de a gente conversar, estava trazendo essa questão fundamental que precisamos mudar a onda pela qual nós organizamos a nossa vida e as relações entre nós e, principalmente, com aquilo que a gente chama de exterioridade contraposta à interioridade consciente, ou seja, à natureza. Enquanto isso não ocorrer, nós vamos estar aí sempre em situações de fragilidade. hoje é discurso de mudança climática, daqui a pouco vai ser acesso à água, perda da biodiversidade, elementos que se conceitam na atmosfera como o ozono, enfim, há uma pauta já aposta de 40, 50 anos em alguns casos e a gente não consegue avançar porque, na verdade, verticaliza esse modelo de exploração absurdo entre nós, seres humanos e, especialmente, depois e também com a natureza e precisa mudar. Essa é uma pauta que eles estão trazendo de maneira muito clara. O segundo aspecto que eles trazem de maneira muito importante é o debate intergeracional. E aí, esse debate, o que colocava a perspectiva de manter o planeta em condições adequadas para quem está por vir, eles anteciparam. Falaram, olha, o planeta já está ruim para quem já está aqui. Ponto. precisamos mudar agora. E isso me parece, de fato, um ganho de tempo muito importante. Nós estamos falando de jovens e adolescentes que não têm 20 anos de idade e que estão aí de maneira muito qualificada, eu diria, de maneira muito contundente e importante, trazendo o debate à discussão, trazendo, na verdade, a necessidade de mudanças radicais na organização da sociedade. Esse me parece o grande caminho. É por isso que eu tenho dito que essa é uma vitória a ser comemorada, ter essa juventude como aliada. Isso é algo que é um grande ganho nos últimos anos que nós não podemos perder de vista. Eu falo até com um professor há mais de 30 anos, e eu, enfim, por razões que não venham ao caso de dizer, nesses 35 anos de docência acadêmica, 32 discutindo as questões socioambientais, eu fico muito feliz de ver que nos últimos anos nós temos aí um impulso importante dessa questão junto à juventude. E essa me parece, de fato, a grande mudança importante e isso tem que ser comemorado. Claro que essa luta política não é simples, ela não é... A gente tem que ter clareza dos limites que esse tipo de ação permite, mas a difusão que eles conseguem, a atração de imprensa e como isso chega e repercute na sociedade me parece muito importante. É, de fato, um elemento fundamental apoiar esse tipo de iniciativa dos jovens. E hoje, estou muito curioso, já estão acontecendo situações lá, não está dando para acompanhar ainda, mas acabando aqui, já vou tentar me informar também do que eles estão fazendo por lá. A gente vai conversar, inclusive, a respeito dessas mobilizações na semana que vem, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a semana que vem. Até a próxima, conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. do Departamento de Geografia do Departamento de Geografia do Departamento de Geografia